Oi galera, hoje é um dos dias mais frios desse inverno, a sensação térmica aqui tá de menos 15 e eu tenho algumas coisas pra resolver na rua, então resolvi fazer um vlog, trazer vocês comigo e conversar um pouco sobre o inverno, sobre morar aqui, sobre essa época do ano e as outras coisas que a gente vê na rua. Eu estou em um carro que não é muito bom pra acústico, né, que faz bastante barulho, o suporte do celular também faz barulho, então não estou assim com setup pra um vlog legal, mas não queria perder essa oportunidade de trazer vocês comigo e conversar um pouco mais sobre isso, também te mostrar aqui, dirigindo a região, como é que é. Aí já começa a palhaçada do inverno. Tá frio pra caramba lá fora, você não aguenta ficar lá fora, dois segundos, aí entra no carro, é um aquecedor tão forte. Ai, e aí você fica aqui tipo, eu tô morrendo, tô com calor, preciso tirar isso tudo. Bom, ontem e hoje foram os dias mais frios do inverno até agora, a sensação térmica aqui, como eu falei, estava a menos 15, agora eu fui ver estava a menos 11, celsius, né, porque aqui também tem um sistema diferente. E vai esfriar mais ainda, à noite, nem queira estar duas de fora. Quando tá tão frio assim, até pode ser perigoso se você ficar com a pele exposta ao ar por muito tempo, porque o vento, tipo, dá aquela queimadura, é igual queimadura assim de sol, sabe, vai queimar a pele um pouquinho. Não é legal, eu detesto o inverno. Fui caminhar o meu cachorro mais cedo, aí você sai, né, tá o frio, você faz aquilo, e... E aí, nisso, meu dente ficou com dor, porque eu fiquei com frio. Aí eu fico pensando, gente, por que que eu moro num lugar onde os meus dentes sentem frio? Por quê? Porque se você vier pra Danbury, ou tá aqui em Danbury, tá novo aqui, Se prepara, porque todo mundo vai reclamar do inverno, ou falar do inverno, e tipo, se você... Normalmente, né, assim, o trajetório normal, pessoal, chega aqui, geralmente, assim, na primavera ou no verão. E aí, tipo, é uma maravilha. E todo mundo fala, gente, tem que se preparar pro inverno, tem que se preparar pro inverno, tem que se preparar pro inverno, tem que se preparar pro inverno. Aí eu fico, gente, como assim? O inverno é esse monstro de verdade? Pra mim, é. É normal reclamar do inverno, é normal ouvir reclamações do inverno. E até na cultura americana, né, a área que a gente mora, de New England, eles até tem um dizer, né, assim, fala Are you really from New England if you don't complain about winter? Que fala, né, se você é dessa área realmente, se você não reclama do inverno, porque todo mundo reclama do inverno. Porque escurece mais cedo, tipo, de 5 horas da tarde já tá um breu, já tá noite. Você acorda, tá escuro. Vai pra trabalhar, começa a clarear. Aí entra na casa ou no escritório, ok. Aí sai 5 horas da tarde, tá escuro de novo. Ok. Lá se foi meu dia. Eu trabalhava num escritório antes que não tinha janela. Sabe, as janelas só eram dos escritórios principais, né, das pessoas. E aí eu não conseguia ver lá fora, enquanto eu tava trabalhando. E quando, assim, ó, chegava lá de manhã, tipo, eu pegava 7 horas da manhã, aí tinha um almoço, que geralmente eu ficava na minha mesa mesmo, e aí saía e já tava escuro de novo. Aí é legal. Meu dia todo aqui. E aí pelo menos agora não tá ventando nem nervando demais, né, porque... E aí pelo menos agora não tá ventando nem nervando demais, né, porque... É... Ontem à noite, que também tava... Eu acho que ontem tava mais frio do que hoje, tava ventando pra caramba. E aí, então, inverno, assim, você... É um saco, você não quer sair. A condição do carro. Olha como é que fica o carro. Aí. Tá vendo? Todo esse sal, essa lama, essas coisas tudo. É por causa da neve, né, aí derrete, aí tem vento, aí o sal que tem na rua, pra não deixar congelar, né, a pista onde todo mundo dirige. Aí aqueles pedacinhos do sal com vento vai pra cima do seu carro. Se você não cuidar, vai enferrujar, então tem que ficar lavando também. É um saco. Que é neve, né, essa coisa bonita que as pessoas gostam de ver. Nossa, que lindo. Olha como... O que não mostra é um depois, tá? O que não mostra é um depois. Aqui, vamos ver. Vamos ver. Aí a pessoa, né, tem que botar neve nessas montanhas aqui, nos estacionamentos. Aí fica assim. Até que essa aqui não tá tão mal agora, mas olha aí. Fica tudo assim, essa coisa. Essa coisa... Essa coisa cinza, essa coisa preta. Todo aí cheio de lama, toda feia. Isso aí é neve, né? Não é aquela coisa, aquela paisagem. Fica assim por um dia, né? Aquela coisa linda e daqui a pouco fica tudo assim. Tudo feio, tudo sujo. Por isso que eu falo, inverno é muito legal, assim, pra você ir, tipo, pra um colorado da vida, sabe? Um Utah, outro estado muito legal. E ver bastante neve caindo, assim, e depois de voltar pra casa, provavelmente você mora num lugar quente, com sol bonito, essas coisas, tudo legal. Olá! Estou pegando a estrada porque eu vou numa loja de gibi, meio longe, primeiro, mas só pra vocês verem, assim, como é que fica. Hoje o céu tá azul, então nem parece que tá tão frio assim, mas você vê que fica essa camada meio esbranquiçada aqui no chão. E ainda bem que hoje o céu tá azul, porque geralmente, pra ontem, o céu fica meio cinzento. Aí, tipo, junta o cinza do céu com o cinza e branco da neve, com o cinza e preto da lama e sujeira. Eu sofro de depressão no inverno, de verdade. Primeiro lugar, pra ver se tem... Eu não sei falar... É gibi? Graphic novel? Vamos lá! Ok... Não tinha o que eu queria, mas peguei outro negócio. Alright, let's go! Vou no Casco primeiro. O Casco é tipo um supermercado... Ai, é um... Tem um nome... Qual é o nome em português? É... Ai, eu não sei, eu esqueci... Eu tô aqui... Eu só tô pensando em pancadão, sabe? Não é pancadão? Mercadão? Aí eu só fico pensando no mercado de madureira. Gente! Eu não sei, eu esqueci... Mas... É um... Supermercado onde você compra as coisas em grande quantidade... Estocadão? Estocadão? Não. Não é isso não. Muitas pessoas falam... Ai, nossa, eu queria um pouco do inverno, porque o calor é insuportável. Mas... Eu acho que... Você ficando em um dos extremos por muito tempo, você já tipo... Já ficou saturado daquele extremo. Então, o outro extremo é melhor. Por mais que eu vou pro Rio e já fui, assim, no auge do verão lá... E tá, sim, calor e eu tô, assim, pungando e eu fico realmente... Tá quente. Mas eu ainda falo, eu prefiro estar aqui do que estar no inverno lá. Também tem uma outra coisa que acaba acontecendo muito. Geralmente, né? Os trabalhos mais comuns pra brasileiros aqui, pra mulher, é... Cuidar de crianças ou limpeza de casa. E pros homens é trabalho, assim, de construção ou de cortar grama, pintura. E a maioria desses trabalhos diminui bastante no inverno. Porque a maioria desses trabalhos é do lado de fora. Então, assim, não tem como você, num tão frio assim, trabalhar direito, né? Do lado de fora. Um mês tem um trabalho por duas semanas. Aí espera e no próximo vai trabalhar uma semana. E quem trabalha mais direto, assim, sem esse tipo de pausa, são as mulheres. Então, muitas vezes aqui, um dos choques maiores que acaba acontecendo, Especialmente pra casais que vem pra cá. E se no Brasil é sempre o esposo que é o provedor e que tava trabalhando, Aqui, normalmente, tem um choque desses porque quem acaba meio que sustentando a família no início, São as mulheres. E eu não tô falando isso, tipo, se vocês conseguem desligar um comentário político ou alguma coisa. Eu não tô falando nada disso, tipo, ah, feminismo, ou... Ah, mas tem que ser assim, ou... Não é pra ter problema com isso, ou não. Não tô querendo ir pra uma conversa cultural, política, sobre isso. É só os fatos do que acaba acontecendo aqui pra preparar, né, mais... Ou ajudar, né, a preparar mais casais. Se você tá vendo isso, pra passar isso pra alguém que você sabe que vai vir pra cá com a família. Porque às vezes é um baque sim isso acontecer, sabe. Tem toda coisa de... De masculinidade, de ego, de tá apoiando e... E tudo e... É muito complicado. Não tô falando que isso é o... O que vai acontecer, o que é pra acontecer, não. Só... Essa foi a minha experiência e de muitas outras pessoas que... Assim... Crianças, né, que hoje cresceram aqui são adultos. E, sim, a minha experiência numa comunidade de brasileiros é que a maioria... Não todos, mas a maioria, é que as mulheres aqui sustentam a casa bastante durante o inverno. Que é um período muito longo. E aí chega no verão e, tipo, os homens tão ralando, assim, pra caramba. De trabalhar final de semana e tudo. E esse período também de trabalho e tudo... Eu diria que em novembro é que começa e acaba em abril. Assim, que é o inverno mesmo, né. Então, novembro, 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 novembro. De cinco a seis meses com essa... Com o frio, né. Com o frio mais intenso. O pior mesmo é depois do Natal até março. Então, às vezes, essa é a pior fase de trabalho. Mas muitas companhias, já em novembro, também já diminuem bastante a carga horária das pessoas ou a equipe, né. E fala, ó, você tá livre pra achar alguma coisa por esses meses. Se você quiser voltar no verão, beleza. Atacadão! Eu lembrei! O Casco é um atacadão! Esse é o nome. Esse é assim que se chama, né. Valeu! Música Agora eu peguei uma foto que eu encomendei para o aniversário do meu amigo e vou agora comprar o quadro, a moldura Música O que acaba acontecendo aqui, porque a gente sofre demais com o inverno e com ficar em casa, não querer sair, por causa de tudo que tem a ver com o inverno por estar frio, por sujar o carro, por não querer gastar dinheiro, porque não está tendo tanto trabalho No verão, quando chega o verão, dá tipo síndrome assim, é o oposto né Se no inverno você fica depressivo e quer ficar em casa No verão, todo final de semana, você está querendo fazer alguma coisa Meu marido fala que quando ele chegou aqui, ele chegou em junho Ele ficou assustado assim, de quanto as pessoas saiam nos finais de semana para fazer coisas Jogar bola, ir para a praia, ficar junto, fazer churrasco, montar de coisa de gente Não tem um final de semana que esse pessoal fica em casa, tipo descansando Mas é porque o período de curtição, né, aqui fora é tão curto Que quando vem a gente quer, tipo, eu mesmo penso nisso Eu fico, ai, putz, será que eu vou para a praia amanhã? Porque tipo, para ir para uma praia boa, aqui, você tem que ir longe Eu fico, ai, será que eu vou? Ai, preguiça Eu falo, ai, quer saber? Daqui a pouco vai vir o inverno? Eu vou ficar em casa? Eu vou ficar reclamando do frio? Deixa eu, eu vou aproveitar e viver minha vida E isso é com tudo, assim, você passa a semana cansada do trabalho Fala, ah, não, vou descansar esse final de semana Mas aí você fala, putz, vai chegar o inverno, eu vou ficar em casa, não vou fazer nada Eu vou querer sair para curtir, não vou poder Por causa do corona, nem tem como curtir tanta coisa assim Mas ainda dá aqui para você ir para o lago, ir para a praia Fazer churrasco em casa, tipo, estar do lado de fora, sabe, viver Eu estava saindo do casco, ó, para o carro E eu tinha tirado a luva, né, para ficar mexendo no celular A minha mão já estava, ai, meu Deus Você só de fazer alguma coisa do lado de fora no verão E o tempo não querer, assim, te matar já é até boa coisa A gente chegou aqui, eu vou encomendar o quadro, né, a moldura Para colocar a foto Eu nem vou desligar o carro Ai, eu não quero pegar a luva, não Alright, vamos lá Olha aqui Olha isso daqui, como é que dá Olha o estado desse carro, deixa eu trancar Olha Isso aqui é tudo neve Que derreteu, vento, essas coisas, tudo aqui Que bonito, hein Tá, vamos lá Porque agora a minha mão começa a doer Ai, voltei Peguei para as pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente Eu demorei dois minutos De sair daqui, ir ali Pegar o quadro, pagar sozinha E voltar para o carro Então, eu não deixei meu carro ligado Poluindo o ar por muito tempo Vamos para casa, né, gente Como eu falei É muito frio Vale a pena, não Vai nevar bastante, parece Segunda-feira Hoje, eu filmando isso Hoje, é sábado Então, talvez Segunda Eu saio de novo com vocês Para a gente ver A neve, como é que está Fazer um chocolate quente mais tarde, né Ibernar Para assistir no seriado Bom, já estou chegando em casa Espero vê-los na segunda-feira Para a continuação Vamos ver no que vai dar E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse momentinho aqui comigo Esse vlogzinho Obrigada por permitir Que eu reclame do inverno O tanto que eu reclamo Para vocês Se tiver mais alguma dúvida Mais alguma coisa Quer saber mais de uma área Do inverno Questões de carro Por favor, me deixa saber aí nos comentários Deixa seu like Se inscreve no canal Não esqueça que eu também tenho um canal americano Que é só inglês O nome é Brazilian Black Girl Vai lá, me segue lá Dá um oi Espero ver vocês na próxima Ou na segunda-feira Aqui, Danbury recebeu Dezenove inches de neve Come on E aí E aí E aí Obrigado.